Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senhor ministro, senhor presidente da comissão. Eu queria pular um pouco da parte que os deputados já trouxeram de forma tão brilhante sobre os desmandos, as polêmicas, as demissões, tudo que a gente está acontecendo, porque eu acho que isso não faz com que a conversa vá um pouco adiante. Mas eu acho que é importante trazer um pouco do questionamento que o deputado Felipe Rigoni trouxe e tornar isso um pouco mais claro, dar foco para o fato de já terem se passado três meses, ministro. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com dois, três desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. E eu quero saber onde que eu encontro esses projetos, quando cada um começa a ser implementado, quando serão entregues, quais são os resultados esperados. São três meses, a gente consegue fazer mais do que isso. E uma segunda pergunta fala um pouco sobre o aparelhamento ideológico do ministério. Eu não vou ficar discutindo fumaça, não vou ficar falando que sou contra escola sem partida, etc., etc., porque eu sou contra, mas não acho que é isso que importa. A gente precisa de profissionais preparados em gestão, educação. Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, como cientista política, como ativista pela educação, é o que o maior desafio que a gente tem não é ficar fazendo lista de desejos, não é criar objetivos, é implementar de fato. E a gente não implementa sem um corpo preparado, sem pessoas que têm experiência. E não dá para acreditar que uma troca tão constante do alto escalão, que uma troca tão constante de projetos, que essa paralisia vá levar ao excesso da educação brasileira. A nossa educação hoje, por experiência própria, a falta que ela faz nas periferias, ela mata. E para mim não tem coisa mais urgente do que essa, e eu esperava muito mais do senhor em três meses de trabalho. Muito obrigada. Neste momento eu não tenho a mão, esses dados de execução orçamentária. E a eleição? A questão da eleição a gente cumpre a lei. O que está na lei a gente cumpre. Planejamento estratégico, metas, onde encontrar. Por favor, ministro, a gente está aqui esperando, é um desrespeito com o parlamento. Eu estou demonstrando só a sua incapacidade de estar nessa pasta. A senhora quer ouvir cada uma das minhas secretarias? Pode. Porque são eles que têm os dados quantitativos. Senhor ministro, acho que um resumo dessas nossas quatro horas de reunião, quase, é que muitos de nós viemos aqui não esperando resultados. São três meses, afinal. Mas sim algum indício de que havia um planejamento estratégico, de que haviam metas, de que haviam dados, de que haviam projetos reais e não apenas uma lista de desejo. Eu também estou no meu primeiro mandato, eu também estou aqui para construir. Mas saio dessa reunião extremamente decepcionada e sentindo que a sua incapacidade de apresentar uma proposta, de saber dados básicos e fundamentais, é um desrespeito. Não só à educação, não só ao ministério, não só ao parlamento, mas ao Brasil como um todo. Cada vez que o senhor falava, vou chamar meu secretário, posso chamar não sei quem, me vinham à cabeça duas perguntas. Como é possível gerir uma pasta tão complexa, tão grande, tão importante como é o MEC, sem conhecer os dados? Eu não conheço um bom gestor que não saiba ao mínimo do que está fazendo, que não saiba nada sobre gestão. E eu me perguntava também se o senhor estudou para essa reunião, se o senhor entendeu a relevância do que está acontecendo aqui. Porque para mim é extremamente importante e só se confirma o que a gente veio trazer. Quando eu vejo na lista de desejos, BNCC e Fundeb juntos, que são coisas completamente diferentes, mundos à parte, eu só peço a sua humildade de ouvir as propostas que estão nessa mesa, que estão nessa sala nesse momento. A professora Dorinha trouxe propostas para o Fundeb. A gente quer um Fundeb que aumente a complementação da União, que esteja na Constituição, que espalhe boas práticas Brasil afora. Eu apresentei um projeto para criar critérios para as transferências voluntárias do Ministério da Educação, já que não há projetos no Ministério que ao menos acolha os nossos, que ao menos sente para conversar e entender o que a gente quer para esse Brasil. E eu queria concluir, senhor ministro, dizendo e perguntando se o senhor tem a mínima noção da gravidade, da seriedade que isso representa. Eu perdi meu pai para as drogas, eu perdi amigos e vizinhos para a violência, para o crime e eu tenho plena consciência que se eles tivessem completado o ensino fundamental. Se eles tivessem tido qualquer chance na educação, eles não teriam morrido tão jovens. Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, quando a gente fica nessa discussão ideológica, quando a gente não fala do que importa, porque é difícil de implementar, a gente está dizendo que sim, é ok a gente perder uma nação inteira que simplesmente nunca teve oportunidade. Eu não espero mais nenhuma resposta, eu já entendi que isso não vai acontecer. Então, a mim me resta lamentar o que está acontecendo, continuar o meu trabalho de educação que não começa com esse mandato e esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro da Educação. Obrigada. Passo a palavra ao ministro Ricardo Vélez. A senhora não espera nenhuma resposta para quem faz pergunta. Eu já respondi a várias, mas não quiseram ouvir. Das que são respondíveis, porque tem um monte de coisas que é avaliação em totalidade, tem que ir embora, é inadequado. Diante disso, o que posso fazer? A única coisa que posso dizer é que fico. Só me demito, se o senhor presidente da República me pedir, se ele que é o chefe do Estado, achar que a minha colaboração não está sendo adequada.